Nesse módulo 3, eu vou te ensinar como ganhar dinheiro na internet através de um infonegócio. Bom, mas o que é um infonegócio? Nada mais é do que você ter o seu próprio negócio na internet comercializando infoprodutos. Mas o que é um infoproduto? Nada mais é do que um produto não tangível, ou seja, você não consegue pegar esse produto com as suas mãos. Por exemplo, um vídeo, uma música, um áudio, um livro ou apostila digital, algum programa de computador, etc. Esse vídeo que você está assistindo, por exemplo, é um infoproduto, pois você não consegue pegá-lo com as suas mãos. Você consegue apenas visualizá-lo na tela do seu computador. Então como que funciona um infonegócio? Você vai concordar comigo que a internet cresce a cada dia que passa, mais e mais. Sem exceção, todas as pessoas, inclusive você e eu, entramos na internet atrás de uma única coisa. Ou seja, nós estamos atrás de informação. Por exemplo, a gente quer ler algum e-mail, acompanhar alguma rede social, assistir vídeo, ver notícias do mundo, estudar, comprar cursos ou produtos, etc. Todo tipo de assunto existe na internet e as pessoas amam encontrar assuntos de seu interesse. Então como que a gente pode tirar proveito disso? Certamente você tem conhecimento sobre algum assunto, seja ele hobby, alguma profissão, etc. Então vamos a um exemplo prático. Vamos supor que você sabe como tocar violão. Você vai concordar comigo que muitas pessoas entram na internet e procuram por conteúdo sobre violão. Então aqui está a mina de ouro, ou seja, você pode ganhar dinheiro com isso. Mas como? Você vai passar o seu conhecimento sobre como tocar violão para um infoproduto. Seja esse infoproduto em formato de apostila digital, seja em formato de vídeo, de áudio ou qualquer outro formato digital. Depois de você passar o seu conhecimento para um infoproduto, você vai divulgar e vender na internet para pessoas interessadas em como tocar violão. Lembrando que isso é apenas um exemplo. Você pode fazer um infoproduto sobre qualquer assunto que você tenha conhecimento. Vamos fazer aqui uma estimativa de quanto você pode ganhar com o infoproduto tendo o seu infonegócio. Vamos imaginar que o seu curso de violão custe R$ 50,00. Se você fizer uma venda por dia, você ganha R$ 1.500,00 por mês. Se você vender dois por dia, você ganha R$ 3.000,00 por mês. Mas lembrando que na internet existem milhões de pessoas. Então certamente centenas, dezenas, milhares de pessoas estão interessadas em como tocar violão. Então imagina você fazendo 5, 10, 50 ou até mais vendas por dia sobre o seu curso de como tocar violão. Lembrando mais uma vez que é apenas um exemplo. Você pode fazer um infoproduto sobre o assunto que você tenha interesse. Você tenha conhecimento. Então resumindo um infonegócio, você passa o seu conhecimento para um infoproduto. Uma postilha digital, algum vídeo, áudio ou qualquer outro formato digital. Monta uma estrutura de divulgação na internet para pessoas interessadas no seu infoproduto. Que no nosso caso é como tocar violão. E se você fizer um excelente produto e fizer uma boa qualidade, certamente você vai ganhar muito dinheiro com isso. Então as vantagens de ter um infonegócio é que você tem um investimento praticamente zero. Pois você vai trabalhar com produtos digitais que podem ser criados através do seu próprio computador. Você não vai ter gasto com frete funcionários porque você está trabalhando com produto digital. Então você entrega o produto para a pessoa pela própria internet. E basicamente você só tem o trabalho inicial. Ou seja, pois depois que você montar o seu infoproduto e sua estrutura para divulgação. A internet vai divulgar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então basicamente você vai ter o trabalho só inicial. E de vez em quando você vai fazer uma manutenção, alguma atualização do seu produto. Responder algum e-mail. Mas o 99% do trabalho que vai fazer para você é a internet. Então basicamente para você ter o seu infonegócio, você precisa ter conhecimento sobre alguma coisa. Seja ele um hobby, uma profissão ou qualquer outra coisa. Você vai transformar esses conhecimentos em um infoproduto. E depois montar a sua estrutura e divulgar na internet. Mais detalhes sobre como divulgar na internet eu vou ensinar no módulo 6. Outra estratégia que você também pode usar para ganhar dinheiro com o infonegócio. É você tendo um blog ou um site e escrever sobre aquilo que você tem conhecimento. Então no nosso caso, como tocar violão. Você poderia criar um blog ou um site ensinando algumas coisas gratuitamente sobre como tocar violão. As pessoas que entrarem no seu blog, elas certamente vão te considerar como um especialista naquele assunto. Então tudo que você escrever ali, recomendar, elas vão se interessar. Então você pode aproveitar o seu blog ou seu site para divulgar algum curso, algum produto onde você ganhe dinheiro sobre as vendas desse curso. Se você criar o seu próprio curso, você vai ganhar 100% de comissão. Agora se você estiver divulgando algum curso de uma outra pessoa, você ganha uma porcentagem sobre a venda daquele curso. Então é uma excelente estratégia também você ter um blog ou um site. Abaixo desse vídeo eu vou estar colocando aí alguns links que vão te ensinar como criar o seu infoproduto, como criar o seu blog ou como criar o seu site. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer problema, você pode entrar em contato comigo e nos vemos nos próximos vídeos. Vamos lá. E aí